E diz Ana Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes Respeita o mágico caralho Olha que foda, mas Luca Elas são tripadeira Nem acabam a segunda Ela já quer dar tícira nesse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto com as novinhas da zona sul É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com as novinhas da zona norte É maior voto com a novinha da leite É maior voto, é maior voto É maior voto, ela olha pra cara do DJ Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode